Olha, por favor, o meu quarto luxuoso. É uma cabana. Então, vou mostrar lá, ó. Estamos em Paracas. No Luxury Hostel Resort, que nunca me fiquei lá. Lá vem a Adrien, uma das minhas amigas. Eu convido. Eu quero morar aqui. Eu também. Todas queremos morar aqui. Olha aqui. Aqui é o quarto. Estou um pouco escabelada, porque o vento em Paracas venta muito. Então, a pessoa fica meio desnorteada, assim. Mas, enfim. Aqui é o quarto. Olha que lindo. Que lindo. Aqui é isso na cama. Fofa. Mira. Mira, mira, mira. Venga, venga, venga. Vamos a ver o banho. Tem uma salinha só de banheiro. Olha aqui. Dá para ver pelo espelho. Olha aqui essa banheirinha. Olha. Olha. Então... Então... Tchau.